Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes para você desafiar o seu conhecimento se divertindo. O quiz de hoje será sobre língua portuguesa, com o tema Sinônimos. Este quiz será dividido em duas fases, sendo cinco questões em cada fase. A primeira fase será de nível fácil e a segunda fase será de um nível um pouco mais difícil. Você terá 10 segundos para responder cada questão. Preparado? Então vamos para a primeira pergunta. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de obeso? Resposta correta, alternativa. D, de Botsuana. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de falecer? Resposta correta, alternativa. C, de Camundongo. Quiz Virtual pergunta. O sinônimo de vocabulário é... Resposta correta, alternativa. A, de, almoxarifado. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de grito? Música Resposta correta, alternativa. D, de Damasco. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de matrimônio? Música Resposta correta, alternativa. B, de Botsuana. Terminamos a primeira fase. Se até aqui, você acertou as respostas das 5 perguntas, parabéns, você é excelente. Sensacional. Se você acertou as respostas de 4 perguntas, parabéns, você é ótimo. Se acertou as respostas de 3 perguntas, parabéns, você é bom. Se você acertou as respostas de 2 perguntas, parabéns, você foi bem. Se acertou apenas uma resposta, melhor nem comentar. Se você não conseguiu acertar nenhuma das alternativas, kkkkkk. Vamos iniciar a segunda fase. Agora teremos mais 5 perguntas de um nível um pouco mais difícil. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de praguejar? Resposta correta, alternativa. D, de Damasco. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de extrovertido? Resposta correta, alternativa. C, de Camundongo. Quiz Virtual pergunta. O sinônimo de hiperbole é? Resposta correta, alternativa. A, de In, Almoxarifado. Quiz Virtual pergunta. Qual é o sinônimo de nudez? Resposta correta, alternativa. C, de Camundongo. Quiz Virtual pergunta. Não é sinônimo de resumir? Resposta correta, alternativa. B, de Botsuana. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Para ficar por dentro dos próximos quizzes, marque o sininho para receber notificações. E se gostou, deixe aquele joinha. Deixe também um comentário, de quantas questões você acertou, e sugestões para fazermos novos quizzes. Um grande abraço, e até a próxima.